Os números são impressionantes. Segundo o ministro Wellington Dias, o governo quer atingir aproximadamente 1 milhão de famílias que entrarão no programa Bolsa Família. Serão 300 mil vagas e cada uma dessas famílias, tendo de 3 a 4 membros, chegará a 1 milhão de famílias. Isso é muito bom. O governo deverá diluir, ou seja, mês a mês deve colocar 100 mil, 150 mil, 200 mil novas vagas. Agora a expectativa é, será que já começa agora em abril? Ou lá no outro mês, mês de maio? Outra informação, gente, eu já falei sobre antecipação em alguns municípios. São cinco estados que terão os pagamentos antecipados. Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro. São vários estados, vários municípios onde o governo federal vai pagar antecipadamente. Vou falar sobre isso, tá? Outra coisa, quem mora em Pernambuco sabe que em maio vai começar a ser pago R$ 300,00 as mães solo. E aí eu estava observando que algumas cidades, só para você ter ideia, o governo de Pernambuco confirmou que até o momento, em três dias, já houve 25 mil inscrições. Para quem não sabe, para ter direito a receber R$ 300,00, tem que fazer a inscrição no cadastro que eu vou mostrar aqui para você. O site, né? Você tem que ir lá colocar a sua data de nascimento e também o número do seu NIS para poder se inscrever. Vai até o dia 25 de abril. Até agora, foram três dias de inscrições, 25 mil mães já fizeram a sua inscrição. Detalhe, hein, gente? Só para você ter ideia, alguns municípios que a procura é muito grande, por exemplo, em Caruaru, cerca de 2 mil inscrições, Araripina, 1 milhão e meio, aliás, 1.500 mil inscrições. Em Petrolina, 4 mil inscrições. Em Jaboatão, também teve uma grande procura. São os quatro municípios aí que fizeram suas inscrições. É só em cidades onde está tendo o maior número de inscrição. São Petrolina, Jaboatão, Araripina, Caruaru, enfim. Uma tem 4 mil, outra já teve mais de 2 mil inscrições, outra 1.500 inscrições, enfim. Então, nessa média, são os quatro municípios onde a procura é maior. Deixa eu mostrar aqui, gente, porque o governo anunciou e a gente estava observando que, realmente, viu, o que tem de município, o que tem de estado, você sabia, preste atenção, você sabia, que há estados onde há mais beneficiários que recebem o Bolsa Família do que propriamente emprego com carteira assinada? Sabia disso? Dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook. Beneficiários do Bolsa Família, só no estado do Maranhão, para você ter ideia, é 1.221.362 vagas. De 1.220.000, tem aí 640.000 pessoas que têm carteira assinada, ou seja, lá tem 580.806 vagas, beneficiários do Bolsa Família, mais do que trabalhadores. É o estado que tem o mau número de pessoas que recebem a Bolsa Família nessa situação, né? Ou seja, tem mais beneficiários que recebem a Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. E aí vem, ó, a Bahia, 2.484.000 pessoas que recebem a Bolsa Família, carteira assinada tem 2.061. Ou seja, tem mais de 422.000 beneficiários do Bolsa Família do que trabalhando. No estado do Pará, tem 1.348.000 beneficiários recebendo a Bolsa Família, enquanto isso, 955.000 pessoas trabalhando com carteira assinada. Ou seja, no Pará, tem aí mais de 393.000 beneficiários do Bolsa Família do que pessoas trabalhando. Isso aqui são os números, ó. Tem cada estado aí, ó. Maranhão, Bahia, Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Lagoas, Segipe, Amapá, Acre e Rio Grande do Norte. São os estados campeões. Tem mais pessoas recebendo a Bolsa Família do que pessoas trabalhando com carteira assinada. Aí, a partir de Roraima, é que vem, ó. Tem 75.000 pessoas recebendo a Bolsa Família e tem 77.342 carteira assinada. Ou seja, tem aí mais pessoas trabalhando do que recebendo a Bolsa Família. Aí vai. Esse xizinho aqui, ó. Onde tem Roraima, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, os estados aí. Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Vocês estão entendendo? Os que estão com a setinha laranja é onde há mais pessoas recebendo a Bolsa Família do que trabalhando. Entendeu? Então, são os estados. A maioria dos estados estão no Nordeste, né? Ó, Maranhão, Bahia, Parai no Norte, Piauí, vamos lá, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Lagoas, Segipe. Enfim, você está vendo que são os estados do Nordeste onde há mais pessoas recebendo a Bolsa Família do que, propriamente, pessoas com carteira assinada trabalhando e outros estados também do Norte. O que é que a gente pode tirar de lição? É que o governo tem que tirar da gaveta os projetos que vários deputados colocaram. Quais são esses projetos? Me responde aqui. Tem alguém desempregado na sua casa? Você tem algum filho com 18, 19 anos que já terminou os estudos, já colocou o currículo em todo canto e não consegue emprego? Essa é a questão, né? Se o seu marido está desempregado, eu já vi várias mulheres dizendo, Alex, meu marido já faz tempo que faz bico porque entrega currículo e ninguém chama. Eu perguntei qual a idade, 50 anos, 51, 52. Ou seja, já não se enquadra mais no perfil do comércio, varejista, da indústria. Tem muitas empresas que não contratam porque acham que já é velho. A verdade é essa. Então, o governo, gente, tem que resolver esse problema. Ou seja, tem duas empresas na sua cidade, duas fábricas ou dois comércios, né? A empresa que contratar o pessoal do Bolsa Família, jovens com 18, 19 anos, ou então os mais velhos, 48, 50, 52, vão pagar menos impostos do que uma empresa que não abre vagas. É simples. Será que eu vou ter que desenhar? Eu queria que o governo entendesse isso. Porque o governo só está de olho em imposto. É imposto, é imposto disso, é imposto de PTU, é IPVA, é imposto de combustível de produtos de cesta básica. O Brasil é um, se não for o campeão, mas é um dos países que mais cobre impostos. Agora é muita regalia, se você ver. É um montão de ministérios aí. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tem que cortar gastos. Qualquer pai de família, qualquer mãe de família sabe que quando começa a apertar lá o arroz financeiro, ela vai ter que escolher. Compra 4 quilos de feijão, já diminui para 3. Compra 1 quilo de frango, já diminui um pouco. Já compra arroz, 4 pacotes, diminui para 3. Gasta 100, 150 na energia, já tenta economizar lâmpada. Diminuir o número possível de aparelhos ligados para agachar para 70, 80. Ou seja, qualquer trabalhador, qualquer mãe de família sabe que quando começa a arrochar o nó, a situação financeira vai apertando e também já começa a reduzir. O governo é diferente. O Brasil, em vez de cortar gastos, está aí, abrindo mais ministérios, mais viagens internacionais, mais, mais, mais gastos. Aí o resultado, quer tirar o prejuízo no meu bolso, no seu bolso, no bolso do trabalhador. Vai lá e toma imposto. É aumento de imposto, é aumento disso. Isso não existe. Não existe. Vocês estão lembrados que o presidente Lula, durante a campanha, prometeu isentar as pessoas que ganhassem até 5 mil reais? Isentar de imposto de renda. Não cumpriu. É até dois salários. Até dois salários. Ou seja, menos de 3 mil reais. O salário é 1.412, ou seja, 2. É 1.410, né? 1.410 chegará a 2.820, 2.824, essa faixa. Ou seja, não chega nem a 2.900. O projeto que o presidente queria era isentar até 5 mil. Quem ganhar até 5 mil não precisa pagar imposto. Não precisava. Não. Não cumpriu a palavra. Outra coisa, bolsa internet. Muita gente vem cobrando. Quando é que vai sair a bolsa internet? O presidente prometeu. Não cumpriu. Tem uma possibilidade de ter um debate. Mas até agora nada. Outra coisa, o governo está apertando sabe o que agora? Inteligência artificial. O governo vai usar aí dados do CNIS, Caged, INSS, do Censo do IBGE. Para quê? Inteligência artificial é acelerar. Se descobrir uma pessoa irregular, vai lá e bloqueia. Agora, por que não usa essa inteligência artificial para ajudar as pessoas que estão bloqueadas? Tem aí, milhares de famílias bloqueadas. Por que não usa também a inteligência artificial para dizer, peraí, para resolver a situação dessa pessoa aqui, dessa família. Está bloqueada por quê? Aí vamos lá, a inteligência artificial vai conferir. Não tem nada, está tudo em ordem. Então, autoriza, libera, desbloqueia. Vocês estão entendendo? Quer dizer, que é só ônus, nada de bônus? É só cobrar, nada de desbloquear, nada de ajudar? É triste isso, tá? É lamentável isso aí, o que está acontecendo em todo o Brasil, né, gente? É lamentável o que está acontecendo. Eu falei sobre essa questão de emprego porque é o que está saindo agora em vários sites, né? Dá uma olhadinha no teu celular só para você entender. Vários sites vêm falando sobre isso. 13 estados ainda têm mais Bolsa Família do que empregados. E outro site diz, 13 estados têm mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas trabalhando. E por aí vai. A Lagoas está entre os estados que possuem o maior número de pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalhando. O estado campeão é o Maranhão, né? Para quem não sabe, Maranhão foi governado aí pelo Flávio Dino. Pois é, gente. E a gente fica observando aqui, puxa vida, que coisa, hein? Estados onde tem muita gente, tem mais gente que recebe Bolsa Família do que trabalhando. Ou seja, o governo tem que ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você trocaria o seu Bolsa Família por um emprego? Agora um emprego sério, com carteira assinada, com 10 terceiros, com direito às férias. Eu sei que aproximadamente 5% dos beneficiários vão dizer, Alex, eu sou doente, eu já sou de idade, eu preciso cuidar da família, dos meus filhos não posso. Mas é a minoria. A grande maioria vai dizer, olha, eu trocaria. Porque eu não aguento mais. Todo mês é pressão, é atualização, é mensagem de bloqueio. Eu não aguento mais, né? Tem muita gente que está dizendo isso, eu trocaria. Então, o governo tem que estimular para dar emprego para a população, principalmente o pessoal do Bolsa Família, tá? Olha, gente, para quem não sabe, o governo já confirmou também a questão da antecipação, né? Tem alguns estados que o governo vai pagar de forma antecipada agora no mês de abril. Então, os estados são esses aí, Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima e Bahia. Só que poderemos ter Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, além do estado do Sergipe. Mas aí, precisamos aguardar o governo confirmar, tá? E aí são alguns dos municípios que você está vendo aí, ó. Alguns dos municípios no Acre, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Bahia e por aí vai. Só para você ter uma ideia, tá? Deixa eu dar uma adiantada aqui, para você conferir se você mora em alguns desses municípios aí. Então, a expectativa é que haverá antecipação no próximo mês, mês de abril. Pagamentos onde haverá, nesse mês de abril, antecipação. Então, a expectativa é muito grande, como você está vendo aí. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, pronto, essa é a questão, tá? Tá? Olha só, gente, mais uma vez eu vou deixar aqui embaixo o aplicativo para o pessoal, né? As mães solo, que ainda não fizeram a inscrição e que moram em Pernambuco. Gente, 25 mil mães já se inscreveram. O governo quer pagar 100 mil mães. Ou seja, é o início, né? É o início. Apenas três dias já tivemos 25 mil mães já fizeram a sua inscrição. Como o prazo vai até o dia 25 de abril, a expectativa é que ultrapasse realmente a casa dos 150 mil inscrições, tá? Então, você clica aqui, confirma a participação, vai pedir o seu NIS e a sua data de nascimento. E aí já está escrita. E aí aguardar o resultado, tá certo? Nesse mês de abril, há uma expectativa do Vale Gás para novas famílias. Eu já vi vários rumores que o governo deverá anunciar novas vagas para o Vale Gás. Então, espero que quem nunca recebeu o Vale Gás... Me responda aqui. Você recebeu já alguma vez o Vale Gás? Sim ou não? Quem nunca recebeu o Vale Gás, comenta aqui. Alex, eu nunca recebi o Vale Gás. Mas coloca aqui, então, há uma expectativa de que novas famílias vão receber o Vale Gás. Então, temos 5.650.000 famílias que vão receber o Vale Gás e terá companhia de novas famílias, ok? O pagamento pode ficar na casa dos 100 a 104 reais. O governo deve confirmar isso nos próximos dias. Outra coisa, desbloqueio retroativo haverá e também novas famílias que estão na regra de proteção, que já fizeram sua atualização, poderão agora voltar a receber o valor integral. Porque foi descoberto que muitas famílias estavam recebendo a metade de forma irregular. Famílias que cumpriram e cumprem todas as regras rigorosamente colocaram, o governo colocou na regra de proteção para receber a metade durante dois anos. E aí, já foi descoberto várias irregularidades, ou seja, muitas famílias voltarão a receber, como aconteceu nesse mês de março, várias famílias voltaram a receber o valor integral. Eu sempre recomendo, se você está na regra de proteção ou conhece alguém que está na regra de proteção, está recebendo só a metade e não concorda, peça para ele, para ele no CRAS, refazer a atualização e dizer o motivo. Tá, gente? Tem muita gente aí que está sendo injustiçada, ok? Tem palavra para hoje, Alex? Tem, né, gente? Palavra todo dia, a gente faz questão de trazer aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. A palavra de hoje está no livro de Salmo, capítulo 37. Palavra linda, que eu amo, me apego demais a essa palavra, a partir do verso 3, que diz, Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Espere no nosso Pai maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Toda honra ao nosso Senhor, tá, gente? O nosso Pai querido, maravilhoso, que sempre levanta uma situação, muda uma situação, fecha portas quando é necessário, abre portas também. E ele é super educado, né? Apocalipse 3,20 diz que, Eis que estou à porta e bato, se abrires a porta eu entrarei e searei contigo e você comigo. Ou seja, ele quer mudar, ele quer renovar a aliança, ele quer libertar, quer transformar. Agora, tudo isso depende de você. Ouça com o ouvido, ouça com o seu coração e coloque em prática. O Senhor quer salvar você, quer mudar a sua vida, quer transformar a sua situação. A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus Cristo já está salvo, mas também quem não crê, esse já está condenado. Então, se você teme a Deus, acredita em Deus, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, lembre-se, o Senhor está voltando. E mais uma chance, mais uma oportunidade, ele está dando a muita gente nesse momento. A você, volte para o caminho do Senhor. Se você está distante, se você está fora, já conheceu um pouco do Senhor, mas por algum motivo se distanciou, volte para o Senhor enquanto está dando, enquanto dá tempo, né? Porque as portas da salvação ainda estão abertas. Mas vai chegar um dia que essas portas serão fechadas. Procure a presença do Senhor, se arrependa dos pecados, fuja do pecado e esteja em comunhão e harmonia. Ore a Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga, Senhor, me arrependo dos meus pecados. Eu quero mais uma vez uma chance, mais uma oportunidade. Dessa chance, Pai, eu quero te servir verdadeiramente. E o Senhor vai sondar o seu coração. Quando ele sondar o seu coração e ver que realmente houve arrependimento, ele perdoa. Joga todos esses pecados no lago de esquecimento. Uma nova criatura você se torna, porque o Espírito Santo começa, dentro de você, fazer uma limpeza de dentro para fora, transformar a sua vida. Fique nessa situação, pense nessa situação. Deus quer te salvar. Por isso está falando com muita gente nesse momento. Volte para o caminho do Senhor enquanto dá tempo. Enquanto as portas estão abertas, as portas da salvação. Amém, amados? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ver essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Aliás, pega esse vídeo, compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, lenda o tempo do Facebook. Tem gente que precisa ver essa palavra. Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que eu tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Ó, estou lá no Instagram. Blog Alex Silva segue a gente no Instagram. E estou na rádio. RadioBrasilFM.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Ó, dias 9 ou 10 vai começar a atualização do aplicativo. Então, faça uma consulta daqui para lá se você vai ter direito a Vale Gás. Quem está bloqueado poderá ter o desbloqueio, direito a Retroativa, enfim. Então, coisa boa vem por aí, tá? Nessa segunda e terça, dias 1º e 2 de abril, continua o pagamento do Pé de Meia para os estudantes que têm direito a R$200. Se você não conseguiu baixar o aplicativo, mas sabe, sabe que seu filho tem direito, que foi selecionado, vá na Caixa Econômica Federal. várias mães fizeram isso, levaram seus filhos e receberam lá na Caixa, tá, gente? Não, até resolver essa pendência do aplicativo Caixa Tem, vá na Caixa, saque lá. Agora, só faça isso se você sabe que seu filho foi selecionado para receber o programa Pé de Meia, tá certo? Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau.